E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um Deu na Telha Falei, pelo canal Que Deu na Telha. E hoje o vídeo vai ser 5 dicas para crescer no YouTube com o Titinho Frejá. Resolvi fazer esse vídeo falando dicas para crescer no YouTube, porque não que o meu canal seja grande, mas por tudo que eu estudei, pesquisei e quando comecei a aplicar, eu vi que meu canal começou a crescer consideravelmente muito mais do que antes, quando eu não sabia e saia igual um doido fazendo spam. Você que faz spam... Mas você que percebeu que não era o meio certo de se divulgar e parou de fazer, Tamo junto! Porque chega um momento que você vê que esse tipo... Porque o spam acontece tipo em grupo de divulgação de YouTubes. Lá só tem YouTube querendo divulgar seu canal, não tem ninguém querendo assistir. Aí você posta o seu link e o pessoal aí embaixo não nem assiste seu vídeo, nem entra no seu canal se duvidar. Só posta o seu link e o seu próprio canal sai. Então vamos lá! Primeira dica! Ache grupo no YouTube grupo bom, grupo que realmente vale a pena. Eu faço parte de um grupo chamado Cooperativa YouTubers. Ou para os mais chegados, Copertube. E nesse grupo a gente não aceita de forma nenhuma spam, troca de inscritos. E essas coisas que ninguém... Que tipo assim, que são ilusão, bot, essas coisas a gente não aceita esse tipo de coisa. Porque a gente crê no crescimento com consist... Com consistência. Não adianta ter mil inscritos no canal se o seu vídeo tem dez visualizações. Tem coisa estranha aí, não é? Então, os meus vídeos geralmente são assim, ó. Eu tenho 280 inscritos no canal agora. E meus vídeos tem 200 ou mais visualizações. No mínimo tem mais de 200 aí. A média. Tem uns que tem 100, tem uns que tem 500, tem uns que tem mil. Ou seja, o grupo funciona da forma certa. E como o nome mesmo do grupo descreve, lá funciona como uma cooperativa. Todo mundo se ajuda. Você, tipo... Para você postar o seu link, primeiramente você tem que assistir vídeos dos outros, de comentar. Se você gostar, você dá like ou se inscreve no canal. Os dois, enfim. E depois você... Aí depois você deixa o seu link. Que aí as pessoas que você ajudou provavelmente vão gostar de você e vão querer conhecer seu canal também. Isso é natural. Não é interesse. É natural. A pessoa vai querer conhecer uma pessoa que gostou do canal dela e tal. Só que não adianta você chegar no grupo e querer mostrar seu canal primeiro sem querer ajudar ninguém e querer que todo mundo te ajude. Aí você tá desacarrado, velho, né? Ó, esse grupo é secreto. No Face. Porque o grupo já foi aberto e quando entrava qualquer um assim, ficou bagunça. A gente teve que remover muita gente que não tava somando nada. Ou seja, no grupo só pode entrar quem realmente quiser cooperar, ajudar um ao outro pra todo mundo crescer junto. E quem quiser entrar no grupo, é só falar comigo aí nos comentários aí que eu adiciono... Quer dizer, você vai ter que me adicionar no Face pra eu te adicionar no grupo. Valeu? Segunda dica. Essa dica é pra gente que tem uma graninha sobrando, que tem como investir um pouquinho. Promover vídeos no YouTube e página no Face. Realmente funciona e é barato até divulgar dessa forma, entendeu? Eu aconselho, assim, seu canal vai... Obviamente não vai crescer muito o número de inscritos, porque as pessoas vão ver seu canal através de um comercial, entendeu? O seu canal vai ser o comercial do vídeo, aqueles 5 segundos antes. Então se a pessoa pular, ela nem vai ver. Mas você não paga por isso, né, no YouTube no caso. No Face, eu não sei explicar direito, mas eu fiz uma vez, só botei 20 reais e pô, cresceu bastante. Enfim, é isso. Mas isso é dica pra quem tem uma graninha sobrando aí, né? Pelo menos uns 20, 50 reais no máximo, aí já tá bom, eu acho. Terceira dica. Divulgação em redes sociais. Essa dica é muito importante, porque se você quer ser um YouTube, você vai ter que trabalhar em rede social. Então você vai ter que fazer Instagram, Twitter, Face, obviamente, né? O Google+, é obrigado a ter por causa do canal. Então você tem que saber muito bem gerenciar essas coisas. O conselho que eu dou é não ficar enchendo o saco das pessoas postando o mesmo link toda hora e indo inbox, postando o seu link, porque as pessoas não vão assistir dessa forma. Você tem que conquistar elas antes de querer que elas assistam o seu canal. Então já fica a dica aí. E o, pô, o Face e o Google+, é, com certeza, são os mais... que dão mais visualizações pro seu vídeo. O Google+, pô, eu me surpreendi bastante. Muita gente começou a ver meus vídeos através de lá agora. Comecei há pouco tempo a divulgar por lá. 4. 11 visitas. Então, cartão de visita é uma parada que eu achei bem interessante, porque onde você tiver, você pode estar divulgando o seu canal, né? Sim, você pode ir na padaria, comprar pão, dar pra o padeiro, se você achar que ele faz espaço ao público alto, né? Ó, por exemplo, você que tem um canal de gameplay, por exemplo, pode fazer vários cartões desse e levar e dar pros seus amigos, ou ir em outras escolas na hora da saída e ficar entregando. Se você quer crescer, você tem que divulgar, cara. Às vezes você fica com um pouco de vergonha, vai ficar, cara, mas... Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que fazer. Com o tempo, você vai perdendo a vergonha. Não tem jeito. E tipo, e o boca a boca é uma das coisas mais importantes até hoje em dia, na questão de divulgação, de se promover, né? Você tem que saber também falar, falar coisas boas pro seu canal, pros outros. E aquele negócio também, não deixar... sempre manter frequência de vídeos e conteúdo bom. Isso daí é óbvio. E vamos à última dica. Você começando um canal, você tem que começar mostrando as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, a família, toda pessoa que estiver próxima de você. Porque daí, elas vão te dar uma opinião mais, talvez, tranquila. E vão te incentivar mais do que um estranho, provavelmente, navegando na internet e ver seu vídeo estiver muito ruim. Ele não vai gostar simplesmente. Aí, se for um haterzinho deles, vai ficar te xingando. Coisas necessárias. Então, comece apresentando seus amigos e pede eles pra poder ajudar você também na divulgação, compartilhar seu vídeo, curtir, falar pra outros amigos. É importante. Apesar que muitos não vão ajudar, mas quem quiser o seu bem, mesmo quiser ver que é uma parada importante pra você, com certeza vai te ajudar. Dica bônus! Vamos mostrar a cultura pra esposa? A dica bônus do dia é... Não seja mala! Todo mundo irá te agradecer mentalmente por isso. Quem gosta de aturar aquele YouTube enjoado, que fica toda hora compartilhando o mesmo vídeo, todo instante, não satisfeito, ele vai lá no inbox seu e começa a falar, começa a botar os links dele. Você faz um post, o cara vai lá, bota o link dele direto, sem, tipo assim, não tem nada a ver com o assunto, qualquer link, tipo, vídeo nada a ver com o assunto que tá rolando de repente, aí vai lá, fala, retribuo, se inscreve aí que eu retribuo na hora. Aí vai lá, um dia depois, tira a inscrição do canal. Pô, pelo amor de Deus, cara, esse cara, não seja esse cara, por favor! Então fica essa dica, por favor, não seja esse cara enjoado, tenha bom senso, tem... Pô, principalmente as crianças, as crianças não têm esse... Esse é complicado, rapaz, mas aprende com o titio frejá aqui, por favor. Você vai ficar um adulto até melhor. Mas então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi só pra passar um pouco do que eu aprendi, estudando pela internet mesmo, pesquisando bastante sobre essa atmosfera aí do YouTube, essa coisa toda. Espero que você tenha aprendido um pouco com o que eu falei no vídeo, e você pesquisando, você vai aprender essas coisas mais reforçadas e muito mais coisas, porque no YouTube tem vídeos ensinando você a fazer tudo e a gerenciar seu canal, e a criar tudo que você quiser. Basta você levantar... não, não precisa levantar do sofá, né? Você vai estar na cadeira. Enfim, basta você querer aprender e se dedicar a aprender. Sem esforço não vai chegar a lugar nenhum. E, pô, na internet hoje dá pra aprender a fazer tudo o que você quiser, cara. Enfim, por hoje é só. Até quinta-feira com o próximo vídeo de música lá, que vai ter a participação de uma amiga minha, Natasha, que a gente vai cantar uma música do Walter Bridges, mané. Lembrei do Morroxco agora. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.